Que estrela maravilhosa! Eu tenho... Eu comprei uma estrelinha pra botar no meu cabelo, agora eu tô... Nossa senhora! Josuke! Meu Deus! Que se dane! Máscara do esqueletron! Josuke e seus quatro... demônios! Que lindo livro infantil! Josuke e seus quatro demônios! Tá, Eric, tu tá construindo uma arena pra gente lutar contra o deus das tochas. Eu vou fazer uma casinha pro... Pro cara que chegou da taverna. Agora eu tenho blocos da equipe azul e plataformas da equipe azul infinitas. Isso aí vai ser útil. Não que ninguém se importasse por nenhum último. É melhor ter do que não ter, né? É, o que que custa? A gente tem dinheiro infinito. Stone platform! A população... A população que tem pouco fica com menos daí. Que população que tem pouco fica com menos? A gente tem um replicador infinito de substâncias. Ninguém fica com menos. Quem é que tu acha que tá produzindo essas coisas? Não tem literalmente ninguém produzindo essas coisas dentro desse jogo. Ah, é assim que eu... É o coelhinho, é obviamente o coelhinho com o chapéu ali. Ah, esse jogo... Esse jogo, então toda... Toda questão desse jogo é que a gente tá numa briga eterna contra os coelhos. Genocídio de coelhos, coelhos produzem o negócio, é isso? Exatamente. Essa é a história esse tempo todo. Então eu me recuso a jogar, desculpa, eu vou estar indo embora, gente. Alguém tem corda? Não. Eu tenho. Ah! Eu preciso de corda. Tô indo aí te dar. Pra que corda? Vou dar pra ti. Pra que corda? Dá pra mim. Vou dar pra ti, sabe aqui. Nossa gente, tá, eu vou indo embora. Podia ter me avisado antes, né? Você não precisa ir embora. Tem corda também? Pega minha corda, Raul. Nós dois temos corda. Pega minha corda. Aqui a gente vai invocar o deus das tochas. Tá. Mais um. E qual é o nosso plano? A gente vai fazer isso daqui, ó. É tipo um circuito que a gente tem que ficar fazendo. Pera aí. Exatamente. Eu preciso saber o que a gente vai fazer. Nossa, isso parece a melhor coisa do mundo. Eu posso... deixa eu transformar esse chão em... Qual é? Que que a gente tem que fazer? É muito bobo. É maravilhoso. A gente fica andando em círculos dando olé nele. Exatamente. Beleza. Vamos encher isso aqui de tocha. Será que ele vai... Calma. Calma aí. Segura a onda. Eu acho que a gente não tá fundo o suficiente. Não tá dizendo que aqui é... A gente tá... aqui é superfície ainda. Como assim aqui é superfície? A parede... a parede do fundo muda bem aqui. Aqui é superfície. Oh, wow. Oh, wow. A gente fez uma câmera de corrida pra ficar correndo de gra... AAA A gente tem que descer mais isso aqui Não, não. Eu vou ficar correndo aqui dentro mesmo Ehch, tu não tem... dinamite infinita ai? Se vocês querem fazer isso com dinamite Faz aqui... Me joga dinamite infinita ai pra eu também ter dinamite infinita Não Não, tu não Por favor Isso é uma ferramenta que só nós dois podemos ter Por favor Isso não é dinamite Ó, ó, lá foi Ó, ok Tá, peraí, mas é um circuito Carro, ele tá atrás de ti Ah, parou Tu veio pra superfície e parou Se eu descer ele vai começar de novo? Eu não sei Ah, Eric Como é que vocês começaram isso? Eu não sei, começou sozinho Me dá dinamite Não, tu não merece Para Eu vou lá comprar, então Foda-se Toma aqui, peraí, tá aqui Volta aqui Não, agora eu vou achar o demolidor e eu vou comprar ele O demolidor Aqui Eu tô um pouco triste Eu queria que tu ficasse chateado com isso Bobos Ah não, bobo não Não, se pior que xingar a mãe Acho que tá bom, Eric Acho que tá mais que bom Tá ótimo já Acabou a dinamite Não precisa mais Tá, como é que a gente faz isso agora? Tem que fazer uma plataforma em cima Ah, tem que fazer várias plataformas, então Uma só Várias? É, pra encher as plataformas de tocha e daí ficar fugindo delas Ah, é, tá, tá certo Tem que fazer um... Dá pra puxar um fundo daqui de cima? Acho que não Acho que não Não dá pra mudar o fundo da caverna Ah é, eu acho que eu lembro disso Não, mas ele fazia só um quadrado no meio Com as tochas tudo junto no meio Pra vir do mesmo lugar Isso faz sentido Mas será que dá pra botar tocha nas plataformas assim? Não, ele deixava uma de distância Ah, tá É, faz as mãos aí O quão alto tem que ser esse negócio pra gente correr? Tem que... Dá pra ver as tochas na tela, eu acho Não, tá Isso sim, mas É porque eu tô erguendo as paredes de pedra aqui Sim, tu sobe assim E quando tu não vê Tu tá vendo as tochas ali Tu... Mais alto então Bom, tem a primeira aí Tá, isso é uma coisa importante A gente não pode ir pra superfície Que senão a gente vai cancelar o troço É, era bom botar um... Botar um teto aqui Teto, tá Tô botando Eu tô botando aqui também E aí? Vai ter dois teto? Dois teto Isso não faz sentido Segundo teto? A gente já tá enchendo de tocha É isso? Não, calma A gente já tá... A gente não botou as... Tá me enchendo de tocha, é isso? Não, a gente não botou as cordas Acorda A gente tá botando tocha? É isso? Não, acorda Falta a corda Eu tô acordado Eu tô acordado Não tem nem a corda E nem a plataforma em cima Pra gente correr Pra fazer todo o rolê da corridinha Da corridinha escrota Que a gente faz Enquanto a gente tenta fugir Ó, tem um zumbi cego ali Olha, ele já tá atacando Ah, ele tá me atacando também Ah, uau Que bom Que maravilha Eu vi as tochas Que bom que o Leon colocou Todas aquelas tochas ali E que elas funcionam Como elas deveriam Yeah Quanto tempo a gente tem que sobreviver a isso? Até todas as tochas apagarem Au Uau, massa Elas não podem atacar O que elas não podem ver É que eu vi as tochas Que estavam lá em cima Na tela Sim, sim Daí tinha seis tochas na tela Uau Eu não sei se sobreviveram todas Já tá acabando Acabou Tá aí Não, não acabou não Ah Pra mim voltou Agora sim Tá, a gente significa A gente ganhou a benção? Sim Tá no inventário Tá no inventário? Tá, tem que fazer infinito essa merda também? Como é que faz? Pera, eu não Se não tiver eu faço Eu não ganhei nada Eu não recebi, eu não recebi Eu ganhei, eu faço Ah, eu acho que eles estavam indo só atrás de ti Bom, 99 Não tava indo só atrás dele Porque eu tomei muito dano também Torches Godfavor Jesus Eu acho que eles precisam ficar só no inventário, né? Não, tu usa Tá, mas agora É a tocha É a tocha que surge de coisa pra aqui, não é? Não é isso? A coisa mais útil que eu já vi É, agora quando a gente tiver num bioma diferente a tocha vai O banquinho Eu tropeei o banquinho A gente tá preso aqui dentro, né? Sim Ah, droga, não comecei o timer Só tem um Só tem um jeito da gente sair daqui Vocês não ganham o banquinho Só eu tenho É, tem razão Só tem um jeito de sair daqui É Só um O único Eu não sei porque que vocês foram embora Eu vou ficar aqui com o meu gato A gente foi embora A gente começou a jogar um monte de limite É Raul, ela partiu Ela partiu, Raul Não se faz isso com as pessoas Não se faz isso com as pessoas, velho Que você Vai me dar essa noção Isso é verdadeiro Tá bom Ah não, agora passou dos limites Agora o Pablo Vittar foi longe demais A gente tinha falado sobre deixar esse lado mais feio ainda do que o outro, né? Sim Tu mentiu pra mim A Big Root cresce aqui, sim Ah, ela cresce? Sim Ah, eu menti pra mim mesmo, então Que nem eu sempre faço Uau Eu já peguei Acabei de lembrar da mensagem que tinha no fundo do poço de diamante Desci lá pra ver Ah, eu adoro essa área, né? Bonita e tal Ah, tá bom Ah, eu tenho uma coisa aqui comigo Também que eu não sei se era importante pra nós Eu tenho uma mesa de guerra Uh, legal Na verdade eu tenho 999 mesas de guerra Show Ah, tu vai botar uma cor só? Tu vai botar um fundo só? Ah, tu vai botar esse... Ok, agora eu entendi porque tu quer dizer que esse lado tem que ficar mais feio É, porque daí a gente chega pelo lado bonito Aí a gente passa pela casa E daí aqui tá mais feio do que a casa Eu fiz um castelo Esses paredes realmente são horripilantes Tu acertou em cheio Escolher qual foi a parede que tu botou aí Como é que faz um stand de... de item? Ah, com madeira Tem que ser atingido por uma flecha primeiro Por que tu tinha tudo... As árvores estavam aqui completando todo esse lugar Tava bonito pra caramba Por que que tu fez isso? Esse lado tá horrível de feio sem aquelas árvores Elas estavam completando esse espaço aqui Esse não é o objetivo? Ah! Ah, então eu tenho que plantar a árvore do outro lado Como é que faz isso? Com nós? Eu tenho... Tem que plantar as nós no chão? Pena de quem vai morar nessa casa Esse alojamento é adequado? Eu discordo, jogo Como é que eu coloco as bolotas no chão? Oi? Como é que faz isso? Como é que tu põe a bolota no chão? Tu pega a bolota e tu põe ela no chão Ela vai surgir e vai fazer uma árvore igual Assim Clica no chão Clica no chão Aí, ó Ok, tá bom Vou botar uma aqui Como é que foi a bolota no chão? Filma aqui Tu pega a bolota e bota no chão Ah, eu tirei a decoração da druida Ups Ah, uau Sério? Bom, vai crescer de novo Vai crescer de novo, é Porra, eu acho que acabou o ferro Oh, não Não tem ferro infinito Ah, desculpa Eu não me peguei a piada Demorei 10 segundos Sem problema Se acostumem um pouco com a minha dificuldade Essa planta, essa pele de zebra Ela é horripilante É a nossa bandeira, essa merda Eu não gosto dela Eu amo ela Essa casa Leo, eu acho que tu acabou de estragar essa casa Ah, sim Oi? Pronto Não, isso foi o próprio Eric que fez isso Foi tu que fez isso O quê? Isso aqui, essa casa desse jeito que ela tá agora Foi tu que fez isso Eu só coloquei a fogueira A tocha Aquele stand de item E a sal mil Pois é, isso fez a nossa casa ficar legal Tu não pode fazer isso Ah, não Você tem razão Essa casa tá muito massa agora Droga O mecânico trouxe coisas Muitas coisas Ô Cap, vem cá aqui Vem cá da tua Dá pra criar fios Dá pra fazer, tipo Programação dentro desse jogo Que nem na Minecraft Ah, não que nem Minecraft Mas, tipo Dá pra Dá pra Dá pra fazer umas coisas Tipo Interruptor de luz Tem um sistema de teleporte Que dá pra fazer também Meu Deus Placa de pressão vermelha Caralho Capacete de engenheiro Quero Em algum lugar Eu vou ser engenheiro de verdade agora Não de verdade De verdade Mas De verdade De mentirinha Isso Essa casa Esse alojamento aqui É adequado? De mentade É adequado É só isso que eu peço Essa casa aqui Ela ficou legal Ela ficou ruim Ah Eu não consigo Em sua consciência Olhar pra essa casa E falar Tipo Não, tá bonito Ela tá bonita Não Ela tá horrível Não tá horrível Eu discordo Tá, ela tá horrível E é assim que ela vai ficar Botar uma bolota Deixa eu botar uma bolota No chão Precisa de uma bolota Na casa Quer saber? Eu vou Depois de comprar todas as minhas coisas aqui Eu vou me retirar Dessa comunidade Que não tá apreciando Minha estética E vou pro meio do mato Criar uma outra casa Tu vai se mudar? É isso? Tu vai abandonar a gente? Eu não sei Eu tô Com muitos pensamentos Na minha cabeça Ah Tem que entender Que a gente não se importa Contigo Uau Uau Ok Tá Tá bem Tá bom Olha só Eu sou mais alto que tu Isso diz tudo Não é mesmo? Estão olhando pra baixo Droga E agora? A gente tem que fazer alguma coisa nesse episódio Vem cá Eu tô feliz Só catando coisa Pra fazer coisa Só um pouquinho Vem cá rapidão Peraí Só um pouquinho Tô catando coisa Pra fazer coisa Eu tô pegando Papéis de parede Isso é bem legal Meu Deus É 400 de cada Pra pegar Demora um pouquinho Eu já sei o jeito Deixar aquela casa mais feia Vai em frente O que você vai fazer Pra deixar essa casa mais feia? Não, mas a gente tem que vir De noite Tá, pera Tu quer me mostrar uma coisa, né? Deixa eu Agora que eu peguei Um monte de parede Demora demais Ó, o que? É seto Eu perdi a minha capacidade De ver o que que é? Tô tarde demais Tá bom Tem que ser em lua cheia Eu acho É lua cheia já? Lua cheia Vida boa Uau Lua cheia Vamos Vamos Mas não é pra parte de parede É tinta que tem que ser Cadê a lua? Não consigo ver Ela tá lá no céu Não tá vendo? Não Ela tá brilhando Se você quiser O que você tá fazendo? Oh 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 Não, 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 não Não, não, não Léo, o que que você tá fazendo? Ok, ok, ok Eu tô explorando o inferno um pouquinho Oh, ok Verdade Quase aconteceu uma coisa bem ruim agora O que que ia acontecer? Ah, acho que o Eric pode imaginar o que que O que que poderia ter acontecido que é bem ruim no inferno Ah Isso não seria bom nesse momento? Não, não Agora não O que que... Hã? Não se preocupa Por que que tá ficando de dia de noite do nada? Ah Ah, o que? Exército de Goblins O que? Outro Por que que tá ficando de dia de noite muito rápido? É lua cheia O que que tu quer na lua cheia, Eric? Ah, os NPCs vendem coisa diferente Meu Deus do céu Oh, sério? Sim, dependendo do... Todos? Não, alguns Não lembro bem Ah, os Goblins estão invadindo tudo Ah, os Goblins estão destruindo tudo Eu confio em você, gente Eu tô catando itens e comprando Eu não tô nem vendo o que tá acontecendo Eu confio em vocês, protejam a nossa vila Ah, os nossos NPCs estão morrendo, tá? Ah, gente, era pra vocês proteger eles Especialmente o cara que nos deu as medalhas de vitória lá Não Esse cara tá morrendo especialmente rápido em comparação Os outros estão morrendo, ele tá super morrendo É, ele tá muito morrendo É, ele tá muito morrendo Eu botei uma... bota uma... bota uma das tuas... das tuas torres Bota Não, eu só tenho... Ah, meu Deus do céu É só botar a torre, eu não posso botar mais de uma Bota Eu não tenho staff de botar Eu te dou um staff Só bota, Eric Tá na mão Eu tenho que ter um staff pra botar, tá bom? Bota qualquer coisa Bota Ah, eu morri Não morre Sim, pedindo assim eu não vou morrer, obrigado Eu vou ouvir da próxima vez, vou prestar atenção só nos tuas com vocês Tu tentou, mas tu tentou não morrer, assim? Quem que vocês são a Paris Hilton? Já tentou não ser pobre Stop being poor Ah, uau, os goblins estão invadindo tudo e as portas da casa estão abertas por algum motivo Alguém deixou todas as portas da casa abertas Eles abrem Os goblins abrem Durante invasão Eles sabem usar maçanetas Ah, tá louco, eu dei o goblins Eu vou tentar Salvar a casa Meu Deus Que que é isso? A Drillide tá fazendo um baita de um esforço aqui de Ah, que que é isso? Eu peguei um item Eu peguei as régua Sai régua Alguém deixou uma régua no chão Eu deixei uma régua no chão de propósito Quem deixou essa régua aqui? Eu deixei essa régua É, boa gente Arrasaram Tá, mandou pro lado da casa Confio, acredito Vou te dar uma estrela então Vou te confiar ainda Por que 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 você vai me dar uma estrela? Ah, eu tive um insight agora A gente consegue fazer o musket? A gente tem um musket? A gente não tem um musket A gente tinha que Não tem o cara das armas? É, acho que o cara das armas vem de musket O que que o musket faz e por que que serve? Por que que a gente quer isso? Ele faz carros elétricos Oh O Elon Musk Isso é interessante Mas não é ele que faz O pessoal que ele não paga direito é o que faz A gente não tem cara das armas Ah, mesma coisa O Leo tá literalmente no inferno Fazendo outra coisa durante o vídeo Que a gente tá aqui na base Vamos lá pro inferno Aham É, eu tô tentando É que eu tava tentando fazer Alguma coisa produtiva nesse episódio A gente tava fazendo uma coisa produtiva Eu tava defendendo uma base De um problema que foi criado Por outra pessoa Que também tava fazendo uma coisa muito produtiva Devia ter uma câmera de observação Oh Isso é uma plataforma Isso é muito produtiva? Isso é uma plataforma de exploração do inferno Isso é realmente útil Isso parece bem útil De nada Sim, é bastante útil Mas Josuke não morre Eu não vou morrer Ah não, ele não pode se curar Josuke Oh não, ele tá de Airpods Ele não consegue nos ouvir Olá Ah, eu morri Tchau, gancho Gancho, gancho Eu esqueci do gancho Eu morri Raul, bye bye KKK, Raul, gol Uau Ah, eu vou morrer Diabinhos me protejam Eu acabei de ver a enfermeira tacando Tacando Seringas na direção de um dos NPCs Eu tô achando isso fantástico Ah sim Ela tá drogando eles Ela dá drogas pras pessoas Me protege Eric, eu sou o construtor da ponte Eles pagam Mas é o Raul que é o engenheiro Raul morreu Ok A gente tem que lidar com o que a gente tem Vocês tem que salvar a memória dele Infelizmente vocês tem que superar Supera A gente não pode viver no passado pra sempre Eric Não Você tem que agir como se eu não fosse mais uma pessoa que estivesse possivelmente viva dentro desse jogo Não Eles foi Pra sempre Eu já agio como se não fosse uma pessoa, então tá bom Uau Ah Essa doeu especialmente Eu não sabia que ia doer, mas doeu Eu tava aqui, entendeu, refazendo o túnel de portas Mas eu acho que não é mais necessário Refazendo? O que aconteceu? Os goblins vieram Foi isso que os goblins aconteceram Eu não acredito Eles destruíram o meu túnel de portas enquanto eu não tava lá É Foi tudo um plano Opa Au E eu desisto de fazer o túnel de portas de novo Já que isso não é... Apreciado, sabe, esse trabalho Eu aprecio isso Nããão Não aprecio Pô, parece que eu não aprecio, então Aparentemente eu estou desse medo Eu acho que isso é suficiente, né? A plataforma é bem grande já. Sai, diabo. O Raul tá vindo? Nossa, é bem grande. É bem grande. Sai, diabo. A gente chegou a abrir alguns baús? Ai, a gente tem a chave dos baús do inferno agora. Uhum. Ah, a gente pode abrir os baús. Verdade, a gente passou por uns. Ah! Por que que eu caí? Vocês dois morreram quando eu cheguei aqui, sério? Eu vi o caminho todo pra vocês morreram quando eu chego aqui. Eu tô vivo. Eu não sei como é que eu caí. Eu não acredito nisso. Eu tô muito chateado com vocês. Eu vi um slime no meio do caminho. O fundo é vermelho. Eu literalmente vim todo o caminho só pra encontrar vocês no inferno. Eu tô me sentindo um Orfeu. Eu vou olhar pra trás da próxima vez. Erick, tu já tá quase morto de novo. Raul, vem cá! Erick! Ah, o que que aconteceu? Ah, o que que jogou uma régua mecânica em mim? Ah, o que é? Não! Na frente da porta. Credo, parece que eu entrei na Matrix. Sim, é horrível. Que que é esse tijolo? Para! Tá, agora a gente tem que chegar nós três até o final da plataforma sem morrer. É, a gente consegue fazer isso. Não. Raul, para de jogar essas réguas. Para! É mais legal porque eu tô na frente e eu consigo acertar. Certo? Oh, não! Eu vou te pegar. Ah, foi isso que aconteceu. Inferno essas réguas. Eu vou abrir esse baú então. Oh, Erick vem cá. Erick vem cá. Que? Esse baú é pra ti. Esse baú é pra ti. O baú é especial pro Erick? É especial pro Erick. Oh, Erick. Pô, legal. Isso é útil. Inferno de régua. E os poetas de ouro. Vamo... Ah. Vamo aqui, dá, dá. Respirar um pouco. Se curar. Que morro cego, inferno. Fazer mais poção? Ah, não. Ah. Ah. Deixa eu recuperar a minha vida. Ah, não tô com a vida... Ahn... Eu vou morrer. Bom, eu vou tentar ir mais rápido. Mais longe que eu consigo antes de morrer. Não, onde é que tu tá indo, Raul? Volta. Eu tô fazendo uma plataforma. Volta, volta, volta. Já deu a plataforma, já deu. Ah, ok. Já tá ok. Tá bom. Tá, agora tem... Tem que recuperar a nossa vida agora. Eu tô definitivamente completamente morto. Ah, que inferno... Não! Ahn... 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 Eu tava trocando, eu espirrei e eu cliquei no item errado. Ahn... Acho que eu botou um porte aqui. Você tá transportando pra casa. Nem sei o que eu queria. Tira isso da minha frente. Ótimo, estão... Ah, ótimo! Lua de sangue! Não. Eu acho que a gente vai ter que subir. Não. Não, não. A gente vai... A gente demorou todo esse tempo pra ficar. O que que lua de sangue significa? Lua de sangue vem os bichos mais fortes. Vamo dá-lhe agora. O que que a gente tem que dá-lhe? O que que a gente tem que dá-lhe? O que que a gente tem que dá-lhe? Inferno. Não! Para com essas régua, inferno! O que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso aqui agora. O que que tu... Oh! 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 O que? Por que? Não! Por que? O que? Por que que tu... Não! Por que que a gente tá fazendo isso? Eu não tenho como... Minha arma não tem nem próximo da nessa... Ah! Foda-se. Eu vou encher essa tela de abelha, foda-se. Eu não tô nem aí. Desenclame o quanto vocês quiserem. Au! 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 Eu vou tentar! Meu Deus. Que bicho bem feio do cacete! Tu achou? Eu achei ele bem bonitinho! Ah! Ah! Ah, sim lindo! Deu uma travada agora! Ou! 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 Eu não tenho uma coluna longa o suficiente pra brigar com esse bicho. Eu não tinha bufado. Eu não tenho nada de HP. Ah, eu morri. Ah, que bom. Vocês vão me deixar sozinho com o bicho. É o que eu mereço depois de usar... Esse foi o problema. A régua foi a punição que deixou vocês. Eu não consegui usar a vida. Essa é a tua punição pela régua. Ah, sim. Eu mereço. Eu acho que a punição pra encontrar esse bicho é eu cair nas minhas próprias réguas enquanto eu tento escapar dele. Acho que essa é a punição. É o que tu merece, na moral. Com certeza, com certeza. Vai, Raul, tu consegue. Tá quase morto. Acabou, não tem mais plataforma aqui. Vai nos prédiozinho. Que prédiozinho? Vai, Raul, tu consegue. Raul, tu tá aí? Ragequit. É, eu não vou alcançar aquilo lá. Raul? É, a parede meio que tá indo embora só, né? Ah, não. Ela parou ali. Eu não vi que tinha lava aqui. Por que que tem tanto bicho aqui dentro? Ah, tu tava ouvindo a gente? Claro que eu tava. Tu só não tava respondendo. Eu tava devolando pra processar o que vocês fizeram acontecer comigo. Os amigos morrem às vezes. Eu realmente achei que a gente ia conseguir matar a parede. A gente tava quase lá. A gente tava meio difícil, né? Ah, talvez eu não devesse usar o chicote contra ela. Talvez eu devesse ir de granada de abelha que nem o... Eu acho que a gente devia achar as... As... As ilhas flutuantes. Ah, a gente tinha que fazer isso também, né? Tá. Bom, acho que a gente pode fazer tudo isso no próximo vídeo. A nossa base tá literalmente morrendo nesse exato momento com os bichos vindo na lua de sangue. Bom, é a lua de sangue, tá na hora de pescar. Tá na hora de pescar. É aquele famoso ditado do pescador. É a lua de sangue, tá na hora de pescar. Tá na hora de pescar. Bom, e vai ficar... Vai ficar por isso por nós. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer coisas. A gente procura as ilhas e a gente tenta matar a parede de carne de novo. Aquela parede não vai ter chance na segunda vez que a gente tentar. Não, a gente vai estar preparadíssimos. Eu vou lembrar de bufar antes. Eu vou... Definitivamente vai ser exatamente isso que tu tá dizendo. E não todo o resto. E daí a gente vai matar ela. E vai ser show de bola. Vai. Então, aguardem o próximo capítulo. Vocês não querem me ajudar aqui? Não. Tchau.